Por que será que a maioria das pessoas com diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista são homens? O que será que acontece na criação de nós que somos homens que pode interferir para o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista? Será que é uma questão hormonal, genética, cultural, os estímulos que nós recebemos, o que acontece que pode interferir nesse sentido? Eu vou apenas comentar algumas hipóteses, mas vou deixar muito claro que eu não tenho aqui uma convicção acerca de por que isso acontece. É um fato que os estudos epidemiológicos encontram que a porcentagem maior de pessoas com diagnóstico são homens, e é um fato que algumas outras hipóteses contribuem direta ou indiretamente para esse entendimento. Mas claro que esse é um tema que não está completamente compreendido ainda. Então até quero convidar vocês, quem tiver alguma opinião a respeito, quem quiser contribuir, deixe opiniões de vocês aqui nos comentários para que a gente possa interagir sobre o assunto. Mas em primeiro lugar, a hipótese da relação com a testosterona, para mim, ela faz muito sentido, ela é bem pertinente. Não só porque a maioria das pessoas diagnosticadas são homens, como também porque os homens que são diagnosticados com transtorno de personalidade narcisista, eles tendem a ter uma redução da intensidade dos sintomas, tão somente pelo envelhecimento. E isso não acontece com todos os transtornos psiquiátricos. Pelo contrário, tem vários transtornos psiquiátricos que eles ficam mais graves com o envelhecimento. A esquizofrenia, por exemplo, ela tende a aumentar a intensidade conforme a pessoa envelhece. Inclusive em mulheres, ela aumenta inclusive a prevalência do diagnóstico. As mulheres são pouco diagnosticadas com psicofrenia na infância, adolescência, início da vida adulta e são muito mais diagnosticadas no envelhecimento. A depressão, por exemplo, se não for corretamente tratada, ela vai sendo cada vez mais grave e acentuada conforme a pessoa envelhece. A própria ansiedade, em muitos casos, ela pode aumentar com o envelhecimento, questões de toque, fobia, enfim, podem ficar mais acentuados. Agora, o transtorno de personalidade narcisista, ele é mais intenso, ele é mais desadaptativo entre os 18, 25, 30 anos no máximo. Depois ele vai reduzindo a sua intensidade. É óbvio que muitos homens chegam com 50, 60 anos, eles ainda apresentam características bem significativas. Mas as características tendem a ser muito mais intensas no período que coincide com um período que a pessoa tem taxas mais intensas, mais elevadas de testosterona. Então, assim, de uma certa forma, a testosterona pelo menos coincide com o aumento dos sintomas. Ela pode possivelmente ter alguma relação. Outro fato é que as pessoas que fazem uso exógeno de testosterona, que tomam anabolizantes esteroides, por exemplo, elas tendem a ter um aumento dos sintomas. Mesmo pessoas que não tenham o diagnóstico, ao tomar os anabolizantes, elas podem, durante algum tempo, ficar um pouco mais autoconfiantes, algumas apresentam delírios de grandeza, outras ficam muito otimistas, se expõem muito ao risco, que são características que são associadas ao estereótipo do transtorno de personalidade narcisista. Em segundo lugar, claro, tem a parte cultural. Então, os homens, muitas vezes, nós que somos homens, a gente não é punido por ter um comportamento mais egocêntrico, enquanto a mulher, se não for dócil, se não for receptiva, afetuosa, se não for solista, ela rapidamente é criticada, ela é percebida como uma mulher egoísta, uma mulher... Então, muitas vezes, nós somos até estimulados a isso, a assumir determinado tipo de trabalho, a ter uma visão mais orientada para o futuro, para a provisão da família, para assumir risco, e a gente deixa de receber o estímulo para desenvolver empatia, conexão emocional, afeto, e comportamentos que, muitas vezes, são extremamente importantes. Então, tem esse aspecto cultural também. E um outro ponto é, de uma forma semelhante ao que acontece em relação à predileção do transtorno de personalidade borderline na população feminina. Mas esse assunto eu quero abordar em outro vídeo. Então, eu só quero saber de vocês. Vocês têm interesse que eu faça um vídeo comentando também a razão pela qual a maioria das pessoas com transtorno de personalidade borderline são mulheres? Se for do interesse de vocês, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.